E se é nego de manhã, menino, decolando com você História de amor com você, amor de cinema e TV Ou ninguém mais pode ser paixão se ninguém viu e nunca existiu Uma sintonia perfeita sem medo de amar, cumplicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou descrever no papel que não cabe no céu essa forma tão linda o teu jeito de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou descrever no papel que não cabe no céu essa forma tão linda o teu jeito de amar Minha força de lar Tengo de manhã, menino, decolando com você História de amor com você, amor de cinema e TV Ou ninguém mais pode ser paixão se ninguém viu e nunca existiu Uma sintonia perfeita sem medo de amar, cumplicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou descrever no papel que não cabe no céu essa forma tão linda o teu jeito de amar Minha força de lar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou descrever no papel que não cabe no céu essa forma tão linda o teu jeito de amar Minha força de lar É de luz e manhã Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou descrever no papel que não cabe no céu essa forma tão linda o teu jeito de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou descrever no papel que não cabe no céu essa forma tão linda o teu jeito de amar Minha força de lar Um show de mixagem É isso aí pessoal, tamo junto Forró dengo de manhinha Quem pediu isso aqui? Ele nem pediu Eu que fiz, que postou lá na minha página do Facebook Foi o pessoal da TV Rodelas da Bahia É isso aí, beleza Tá no canal dele esse CD aí E eu vou colocar na descrição pra vocês baixarem aí O CD aí, tá no YouTube, tá? É, um abraço a todo mundo aqui Virgínia Lully Todo mundo do canal Tá? Roberto Teclas Sua filha Stefano que é de Pernambuco, né? Nós estamos saindo de De Arco Verde E vamos para Garanhuns, tá? Garanhuns não Vamos para Caruaru É isso aí Se inscreva no canal Se der mil visualizações Faremos uma carreta Valeu, um abraço Daqui a pouco nós conversamos mais Solta o som, carmão E se eu tenho que manhã decolando com você Alô, bela, patrão Reino, patrão, aqui lá Liberiou de fazenda Na praia cobertura Tenho a cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante, adoro Me bato o pitão Matuta inteligente Interior Fazenda na praia cobertura Tenho a cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante, adoro E matuta inteligente Matuta inteligente Tô no sertão e vou cantar Matuta inteligente Matuta inteligente Bonito e gostoso E na cama eu boto é crente Matuta inteligente Matuta inteligente Cheiroso e gostoso E na cama eu boto é crente Oi, bela, patrão Alô, 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 bela, patrão Delio Fazenda na praia cobertura Tenho a cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante, adoro Em matuta inteligente Delio Fazenda na praia cobertura Tenho a cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Vou na cidade do jacuá, tchê, tchê Tô no sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Queiroso e gostoso e na cama eu boto é creme Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto é creme Matuto inteligente, matuto inteligente Queiroso e gostoso e na cama eu boto é creme Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto é creme Um show de mixagem Bonito e gostoso e na cama eu boto é creme Que bonito, hein? Que bonito! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aqui seu futebol toda quarta-feira E por acaba esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me inspirou o chão Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E decepção, um a zero pra minha intuição Não sei se dão na cara dela, eu boto em você Mas eu não vim até palhaço a noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai de mais Toma aqui os cinquenta reais Não sei se dão na cara dela, eu boto em você Mas eu não vim até palhaço a noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai de mais Toma aqui os cinquenta reais E por acaba esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me inspirou o chão Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E decepção, um a zero pra minha intuição Não sei se dão na cara dela, eu boto em você Mas eu não vim até palhaço a noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai de mais Toma aqui os cinquenta reais E pra ajudar a pagar a dama que lhe sai de mais Toma aqui os cinquenta reais Nem começar a falar A sua cara vai entregando o que aconteceu Não canso nem vou cansar Eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê E ser nego de manhinha Decolando com você Quando ela te ensinar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Com ela de tristeza e comigo é de prazer Você te chama deçe Com ela de tristeza e comigo é de prazer Com ela de tristeza e comigo é de prazer Essa é a da mulher revoltada Isso aí pessoal, a da mulher revoltada Vocês vão ver na carreta Porque na carreta Se fizer mil visualizações Aqui no busão, no vídeo do busão Tem uma carreta que a gente faz De 60 minutos É isso aí, na live Então bora lá se inscrever Se der mil visualizações em 30 dias Nós fazemos essa carreta aí Mas vai ter resumão com as fotos que eu tirei Nessas paradinhas Alguma música deles aí É o seguinte, abraço aí pro pessoal da TV Rodelas Bahia, tamo junto aqui em Caruaru Valeu, abraço a todos Fui